Acesse o nosso canal. Na padaria do Super Maia tem sempre pão quentinho saindo do forno, além de grande variedade de roscas, bolos e sobremesas. Leite Piracanjuba Caixa R$ 1,79. É cada oferta que deixa um prato mais saboroso que o outro. Tambaquinho inteiro e linguiça toscana perdigão R$ 6,98. E para comemorar tanta oferta, cerveja Heineken Lata Long Neck R$ 1,99. Se você ainda não conhece nossa loja em Águas Claras, não perca tempo. Venha nos visitar. Variedade Preço Baixo perto de você, só mesmo aqui no Super Maia. Super Maia. Preço baixo é aqui.